Eu gostaria que por um momento você prestasse bastante atenção nessas imagens. A vida sem parola se diz como o porquê de um de atemptos de suicídio. As well. O fato de saberem que passarão muitos anos presos ou até mesmo condenados à morte faz com que muitos percam o total controle e entrem em desespero. Nas imagens é possível ver o pânico nos olhos e nos gritos dos condenados. Porém, meu amigo, a prisão física não é a pior. Com um bom advogado, muitos conseguem diminuir sua pena mesmo diante de crimes terríveis. Susana Ivão Richthofen vai cumprir o restante da pena pelo crime em liberdade. Para conseguir a liberdade condicional, os detentos precisam cumprir alguns requisitos, entre eles parte do tempo de pena e bom comportamento. A pior prisão que existe é a eterna. Se o indivíduo é tomado de pânico com a hipótese de ficar 30 anos preso, imagine o que é estar condenado eternamente. Atormentado, sem paz, sem descanso, sem alívio, sem direito a advogados por mil anos, dois mil anos, dez mil anos, eternamente. Com certeza o desespero e a angústia será terrível. Talvez, diante desse vídeo, alguém esteja falando o seguinte. Bem, missionário, esse tipo de pregação é muito pesada de se ouvir. Esse tipo de pregação afasta as pessoas porque as pessoas precisam ouvir algo mais light, mais suave. Você sabia que exatamente agora milhões de pessoas estão caminhando a passos largos para essa prisão eterna? Exatamente por não dar ouvidos a avisos como este, exatamente por desprezar a palavra de Deus e o salvador do mundo, muitos terão de experimentar a chamada prisão eterna. O mundo está cego pelo Deus deste século. Muitos dizem, me tornar crente, perder as diversões, andar sempre em cima da linha, ser certinho o tempo todo. Eu vou é curtir a minha vida, afinal de contas, eu só tenho uma vida. Porém, o que muita gente não sabe é que no final dessa estrada sem Deus, no final dessa vida sem Deus, no final dessa falsa liberdade haverá um tormento sem fim, onde a palavra de Deus diz que lá o fogo não se apaga, lá o bicho não morre. E segundo Jesus, haverá choro e angústias para todos sempre. Realmente a estrada é larga, você pode fazer de tudo. Você pode ser o que você quiser ser, você pode seguir qualquer filosofia e você tem até uma falsa sensação de liberdade. Porém, segundo a Bíblia, o final dessa estrada será de angústias para sempre. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçosa o caminho que conduz à perdição. Tá vendo? A estrada é larga, é boa de andar, a carne se agrada, porém o final é a perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, essa aqui é a porta do céu, viu? E porque estreita é a porta e apertada é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Realmente são poucas as pessoas que estão andando por esse caminho apertado, por esse caminho que é difícil de andar nele, sabe? É um caminho que não é atrativo para a carne, Um caminho de renúncia, um caminho que você tem que abrir mão de seus desejos, de seus pensamentos, são poucos que andam. Meu irmão, mas segundo a Bíblia, vai valer a pena chegar no final desse caminho. Sabe o que é que tem no final dessa estrada, desse caminho, na verdade? A Bíblia diz que são coisas que o olho humano nunca viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração de ninguém. Uma verdadeira riqueza sem fim na presença de Deus, e lá nós desfrutaremos da verdadeira liberdade que é na presença de Deus. Por favor, não deixe o adversário enganar você, ele tenta mostrar que é o maior prejuízo você sair do mundo para se tornar cristão. Rapaz, tu vai perder as diversões, tu vai perder as folhas do mundo, tu vai perder aquilo que o mundo oferece, sabe? Tu precisa viver a tua vida. Afinal de contas, quando pensar que não, você está velho. Deixa para você tomar essa decisão quando você tiver de cabelos brancos, vai curtir na tua juventude. Afinal de contas, juventude é só uma. Passou, acabou. Quando você pensa que não, a vida foi embora. E aí? E se você não tiver vivido a vida adoidado? É isso que o diabo tenta empurrar na cabeça de muita gente. Não caia nisso. A Bíblia diz que ele é mentiroso e é o pai da mentira. Disse o próprio Jesus a respeito dele. Não caia nisso. Esse mundo, na verdade, é um grande lixão. Não vale a pena aproveitar nada disso, meu irmão. O apóstolo Paulo disse assim, olha, para ganhar a eternidade com Deus, eu passei a ver o mundo como esterco. O que é esterco? É fezes. O apóstolo Paulo disse, olha, eu vejo o mundo como um monte de fezes, sabe? Para me ganhar a eternidade. E é assim que precisamos ver o mundo. Infelizmente, muita gente está até na igreja, né? A pessoa é até cristão, entre aspas. Mas a pessoa olha para o mundo e vê muita beleza, vê riqueza. Rapaz, eu estou aqui na igreja, eu estou perdendo tudo. Estou perdendo o carnaval, estou perdendo tudo que aparece no mundo. Eu fico de fora, porque eu estou aqui preso dentro da igreja. Não, meu irmão, você não está preso, não. Isso é que é liberdade, sabe? A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou da nossa vã maneira de viver. Saiba que não vale a pena desfrutar dessa falsa liberdade que o mundo oferece. Porque um dia, essa pessoa estará, se morrer sem Cristo, na prisão eterna. E nessa prisão eterna, você não terá advogados. Ninguém para falar por você na eternidade. Absolutamente ninguém. Ah, mas eu vou me comportar bem. Não, não vai ter desconto de dias, não. De jeito nenhum. Não vai ter redução de pena, não, meu irmão. É para toda a vida, eternamente, sabe? Mas a vontade de Deus não é que você vá para lá. Afinal de contas, o Senhor não criou o próprio lago de fogo, né? Deus não criou pensando no homem. Foi para prender Satanás e seus demônios. Mas muita gente entra nessa enrascada por acompanhar o anjo caído. Não acompanhe ele. Porque quem acompanha ele vai se rodar. Desculpe a franqueza, viu? Como a gente fala aqui no Maranhão. Vai se rodar lá no finalzinho da história. Mas quem segue a Jesus tem a eternidade. Hoje somos criticados por nosso estilo de vida. Somos chamados de quadrados, de pessoas sem cultura. Mas amanhã nos alegraremos. E viveremos para sempre a alegria, a paz e a felicidade que o Evangelho promete para aqueles que são fiéis até o fim. Deus abençoe a sua vida. E eu quero convidar você a fazer desse vídeo um presente para alguém que você conhece. Amém? Ah, mas a pessoa pode zangar se eu mandar. Manda! Não tem nada não. Deixa zangar. Viu? Compartilha mesmo. Eu tenho certeza que essa palavra franca e direta aqui pode mudar até o destino eterno de muita gente. A palavra de Deus é fiel. Tá bom? Deus abençoe todo mundo. Foi um prazer trazer essa rápida mensagem. Mas eu acredito que o impacto será tremendo no mundo espiritual. Curta o vídeo porque isso ajuda o YouTube a mostrar para mais pessoas. Por favor, quando a gente pede isso aqui, não é vaidade da minha parte. Não é. É porque eu quero que esse vídeo chegue longe. Tá bom? Deus abençoe. Até amanhã. Em nome de Jesus.